Pronto. E agora é experimentar essa maravilha. Olha como ficou, meus amigos. Está lindo. Está lindo o nosso peixe. Feito aqui na ilha de Itangá. A bicuda pescada e uma bicuda linda. E feita no molho de leite de coco. Olá, meus amigos. Meu nome é Fabio Bortoli e hoje estou aqui no lindo rio Bracui. Na frente da pousada Rio Bracui. Que é um dos patrocinadores do canal 365 Noites em Cayaques. Meus amigos, esse é o vídeo resposta da matéria de hoje, dia 7 de agosto. E a matéria vencedora foi o peixe ao leite de coco. Então hoje, dia 7 de agosto, estaremos lançando o vídeo da peixe ao leite de coco. Vem comigo, meus amigos.